Vamos agora para o céu de Brasília, mais especificamente na EPTG, porque tem acidente na saída de Águas Claras para a EPTG, um pouquinho depois ali do viaduto Israel Pinheiro. Inclusive, a gente acabou de saber que saiu uma ambulância deste momento, levando feridos para o hospital. A gente não sabe ainda qual o estado de gravidade dessa vítima, mas o que a gente percebe é que realmente o motorista perdeu o controle e acabou capotando, acabou virando o carro. Isso traz o quê, gente? Muito trânsito para uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal, principalmente durante o horário de pico. A gente teve uma imagem, olha só, a gente vê que teve outro carro aí sendo envolvido nesse acidente. Logo cedo, eu vi pelo Waze esse acidente, estava conferindo como é que estava o trânsito nessa manhã, justamente para trazer as informações para vocês. E eu vi esse acidente, logo a gente acionou o nosso helicóptero para trazer todos os detalhes para o morador que sai de Águas Claras. Alguns moradores também que saem de Itaguatinga vão sofrer o impacto aí, porque a gente olha só a IPTG que tem muito carro neste momento, aliás, todos os dias nesse horário sempre tem muito carro e o trânsito já começa principalmente ali depois da saída do Unieuro. Então, o motorista de Águas Claras, Itaguatinga, Parkway vai enfrentar muito engarrafamento hoje na manhã dessa quarta-feira, justamente por conta desse acidente. Eu vou pedir para mostrar novamente, olha, a gente está vendo as imagens da EPVP, que nesse horário sempre está engarrafada, mas o motorista sem acidente, ele consegue fluir, ele consegue andar. Mas olha só, tudo parado a partir desse segundo balão aí da EPVP com acesso a Israel Pinheiro. Eu vou pedir para o Raposo, por favor, Raposo, mostrar novamente, dar um zoom lá nesse acidente, para eu tentar entender o que realmente aconteceu, porque eu estou vendo essas imagens agora. Junto com vocês, pela primeira vez eu tinha visto pelo Waze, mas a gente vê que são vários carros envolvidos. Olha, a gente tem esse que está virado, tem um carro que está antes, os bombeiros já estão ali, olha só. Inclusive, a gente teve a saída de uma ambulância para o hospital, logo mais a gente traz a informação de como está esse motorista, essa vítima, a gente na verdade nem sabe se é o motorista, se é o passageiro. E tem mais um carro ali na frente. Logo mais, o pessoal da Polícia Civil deve chegar para poder fazer a perícia, para dizer o que realmente aconteceu. Esse carro cinza mais à frente, eu não consegui entender se ele está parado ali ou se ele está envolvido também, mas pelo menos três carros, ele está abatido. Eu acabo de me passar aqui que está abatido, então são pelo menos quatro carros envolvidos. Tomara, a gente fica aqui na torcida para que ninguém tenha se ferido gravemente. A gente ainda não tem as informações sobre a gravidade desse acidente, porque ele realmente acabou de acontecer. Mas a gente vê que tem um ônibus também, um ônibus envolvido. Então, são vários carros e um ônibus envolvido aí nesse acidente. Tem uma pessoa que aparentemente ali está no celular, está tentando ligar para alguém. E a gente não vê passageiros nesse ônibus, a gente não vê passageiros nesse ônibus. Mas realmente é um grande acidente que acontece em uma das vias mais movimentadas aqui do Distrito Federal e que vai trazer impacto na manhã dessa quarta-feira com toda a certeza.